No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil indiciou um casal suspeito da morte de um investigador aposentado. O crime foi registrado na cidade de Araçai. Me lembro desse caso, viu? Me lembro desse caso. Tinha uma piscina ali próximo, na casa. Parece que vira imagem de um carro. Parece que tinha uma mesa lá, não sei se era um carteado, um dominó, alguma coisa. Eu me recordo desse caso. O Antônio vai contar pra gente aqui. Bom, Nicomédias, um casal de 20 e 21 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Araçai como suspeito pela morte do investigador. Esse crime, como você muito bem lembrou, com requintes de dados e de detalhes da imagem, nós falamos aqui há cerca de duas semanas, o investigador foi encontrado morto dentro de casa e as pessoas que procuraram o contato com ele tiveram dificuldade, ele não respondia, chamaram um especialista em chaves, foi aberto o portão de entrada e aí encontraram o investigador morto, o investigador de 61 anos morto próximo à piscina. Aí começaram os levantamentos, a Polícia Civil investigou e rapidamente chegou a esse casal com base nas imagens de circuitos de segurança de imóveis próximos. E realmente foi observado que no dia anterior ao crime, ao corpo ser encontrado, havia um veículo parado na entrada da casa. Então, com todos esses detalhes, a polícia chegou a esse casal. Segundo informações, uma mulher que inclusive é conhecida dos policiais por conta de algumas situações registradas lá na delegacia de Araçuaí, ela facilitou a entrada do namorado. Possivelmente, durante o uso de bebida alcoólica, eles aproveitaram para asfixiar a vítima, o investigador, então ele morreu possivelmente, segundo até agora as investigações, por asfixia. E a partir daí, eles reviraram a casa pelo avesso, Nicomédi. E possivelmente, estavam à procura de bens, como por exemplo, a informação de que dias antes do crime, o investigador havia feito um saque na conta corrente dele. Então, eles levaram o objeto e aí ficou caracterizado o crime como roubo seguido de morte, tecnicamente chamado de latrocínio. Esse casal, Nicomédi, ainda não foi preso. Eu disse, ainda não foi preso. E aí a polícia conta com o disco de denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para localizar o casal, para que eles possam ser levados à delegacia e dizer se são realmente, ou se o casal é realmente o responsável pela morte desse investigador. Uma situação que despertou interesse também nas entidades de classe, que querem uma resposta, mas principalmente a sociedade, porque foi uma situação bastante traiçoeira, planejada. Então, esse crime vai também entrar aí para a nossa relação de acompanhamento, porque dentro de mais dias, nós vamos dar aqui a informação de que eles foram presos, Nicomédi. É, Fantônio, a gente fica preocupado que a pessoa cumpra uma carreira como policial civil, como investigador, aí quando está na aposentadoria, desfrutando daquilo que plantou, que semeou, aí vem essa guerra contra a pessoa, uma maldade de tamanho, mata a pessoa dentro da própria casa. Nossa, meu Deus do céu. Obrigado, Fantônio e Peço. Daqui a pouco a gente está de volta aqui no BG. Obrigado.